Vamos falando agora sobre o Enem. A segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio ocorrerá no domingo, dia 10 de novembro. A primeira fase foi no dia 3 e os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, deram suas opiniões a respeito da primeira prova da área de humanas. Acompanhe a reportagem. O tema da redação do Enem 2024 abordou sobre o combate ao racismo estrutural existente no país. E o assunto foi um prato cheio para as alunas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. As aulas e grupos de estudos fornecidos pela instituição trouxeram este tema, o que garantiu segurança para a realização da prova, como relatou a aluna Bianca Soares do último ano do Ensino Médio. Os temas afro-brasileiros. Então, eu tinha uma maior facilidade com isso. Aqui no Instituto a gente foca muito nessas questões. Tem o núcleo de estudos, tem muitos focos nessa parte, nas aulas de sociologia, história. Então, a gente foca muito nessa parte. Mesmo que você tenha um tempo cronometrado, você tem que ler com calma. Então, assim, tudo vai na calma. Não adianta você ficar nervosa, porque senão não ia dar certo. Além das questões embasadas na cultura afro-brasileira, o tema escolhido para a redação este ano foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. De acordo com os estudantes, os eventos promovidos pela instituição e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que acontece em Três Lagoas, foram de suma importância para o exame. As alunas do terceiro ano, Ana Laura e Ana Luíza, comentaram suas experiências e planos para o futuro. Faço um curso também preparatório, eu fico aqui de manhã no Instituto, entro às sete até meio de meio, fico nas aulas, fazendo atividades, exercícios, né? E à tarde eu faço também, tipo, coisas para vestibular, ENEM e tal, tipo, questão de estudar as redações, as questões antigas do ENEM, de outros vestibulares. Eu falei muito mesmo pessoas africanas, de origem africana, foi o que eu citei na minha redação. Então, tipo assim, o IEF meio que prepara muito com esses movimentos artísticos aqui. E o que você pretende cursar com essa carga tão extensiva de estudos? Medicina. Eu achei um tema até fácil, comparado a outros ENEMs que a gente vê. Eu achei um tema fácil porque é um tema que está presente aqui no Instituto, eu já tinha estudado muito nas minhas aulas de Sociologia, Filosofia, e é presente no Brasil. Então, assim, eu acredito que foi um tema, teoricamente, assim, fácil. O problema de ser fácil é que dava para você tangenciar muito, porque você tem muita coisa para falar. Só que, concentrando bem, dava para pegar os caminhos certos. Por exemplo, aqui no IEF a gente sempre estuda sobre os problemas de racismo, como foi importante lá estudar os povos que vieram para cá, os africanos. Então, eu já tinha uma bagagem grande. O professor doutor de Sociologia do FMS, Guilherme Tomazelli, destaca que tópicos de combate ao racismo são essenciais para a formação de jovens que atuam contra o preconceito. Fazer um processo de conscientização crítica, desde a adolescência, é construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos racista. Então, a escola tem esse papel também, de educar para as relações latino-raciais. Então, esse tema devia ser um tema que percorra o tempo inteiro a vida escolar. Quando isso acontece, como acontece aqui, a gente cria um ambiente que é mais saudável para as pessoas pretas. Então, tenho certeza absoluta que, para um estudante jovem negro, o lugar mais confortável para estudar em Três Lagos é aqui no Instituto Federal. A gente já trabalhou com étnico-matemática, com história da África. Então, todo esse caldo faz com que os nossos estudantes, os que aproveitam o estudo que tem no Instituto Federal, estejam muito mais preparados para responder a essa temática do que os outros. Porque aqui a gente cumpre a lei de forma efetiva. Então, a gente traz a história do povo e da cultura afro-brasileira e africana durante o ano todo, não só na Semana da Consciência Negra. Então, a maioria das escolas costuma falar desse tema só em novembro. A gente fala do tema o ano inteiro. Agora mesmo, a gente vai levar uma turma, em fevereiro, para conhecer a aldeia indígena Caiuá-Guarani, aqui como uma visita técnica do Neabi. Foi encomendada pelo professor de filosofia. Então, nossos alunos vão até Dourados, conhecer a aldeia Caiuá-Guarani e conhecer também o quilombo. Então, além disso, a gente busca trazer essas experiências. Os OFAES estiveram aqui nas duas últimas edições da Consciência Negra também, da Consciência Indígena. Então, acho que tudo isso faz com que eles tenham uma possibilidade de deslanchar nesse tema de forma muito mais tranquila do que os outros. A segunda fase do Enem ocorre no domingo, dia 10 de novembro. Os candidatos vão fazer provas da área de exatas com questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã e fecham ao meio-dia.